...nacional, vamos Jair Messa, vamos transformar aqui no Beira Rio Vamos cantar, vamos se soltar Vamos, vamos em Deus, vamos em Deus, vamos em Deus Mesmo estando longe eu vou cantar, do pensamento vou pra lá No Beira Rio eu vou estar São senhores de glória e de emoção, colorado no coração Vamos nessa, meu irmão Oh, vamos lá no céu, vamos juntos Oh, vamos lá no Itê Vamos lá no Itê Vamos lá no Itê O que é aqui? Oh, vamos lá no Itê Vamos lá no Itê Vamos lá no Itê Nasci nesse impenso, campeão, Figueiro, Faltomiro e Falcão Camarra e Arlen, Fernandão, meu capitão Onde estiver vou me lembrar, meus filhos vão me ensinar E nada vai nos separar, nada vai nos separar, colorado Vamos lá no Itê Vamos lá no Itê Vamos lá no Itê Vamos, vamos ser Vamos, vamos ser Nasci nesse verso, campeão Figueirão, condomínio de falcão E a barra e a play, Fernandão Meu capitão Onde estiver, vou me lembrar Os meus filhos vão ensinar Que nada vai nos separar Vamos, vamos ser 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 Vamos, vamos ser